Oi, gente! Nesse vídeo eu separei 5 motivos pra você escolher o Redmi Note 8 da Xiaomi como seu novo celular. E o primeiro é que ele vem equipado com o processador Octa-Core Snapdragon pra você curtir jogos, vídeos e filmes sem aquelas travadinhas chatas, sabe? O segundo motivo é essa câmera quádrupla pra você arrasar nas fotos. Afinal, a lente principal tem 48 megapixels pra não perder nenhum detalhe. Já a ultra grande angular tem 8 megapixels e uma visão mais ampla pra fotos de paisagens. Agora, a câmera ultra macro tem 2 megapixels e te ajuda a fazer aquelas fotos bem de pertinho. Ah, e tem ainda a teleobjetiva de 2 megapixels, viu? Opções não vão faltar. Outro bom motivo é que a bateria de 4 mil miliamperes é ideal pra aguentar o dia todo navegando nas redes sociais. E se precisar de uma carga, o carregamento é bem rápido, viu? Adorei! Agora, o quarto motivo vai pra memória interna de 128GB. Afinal, tem espaço de sobra pra guardar todos os seus arquivos. Pra se ter uma ideia, se você quiser armazenar apenas fotos dá pra ter mais de 36 mil delas. E olha, com a tela de 6,3 polegadas com resolução Full HD+, fica muito melhor aproveitar todas essas vantagens, viu? Sem falar que esse smartphone vem com revestimento de proteção contra respinhos pra evitar os acidentes do dia a dia. Agora é só escolher a cor que mais combina com você e curtir o seu Redmi Note 8. Tenho certeza que esse modelo tem todas as vantagens pra deixar sua rotina top 5. Mas antes, aproveita e se inscreve no meu canal, hein? Tchau! Tchau!